E aí galera, beleza já, que que a gente fala eu, Caio dessa vez, começando mais um vídeo, dessa vez, de nossa série de Angry Birds Epic E nós vamos continuar, de onde paramos no último episódio, que foi, hum, eu não lembro em qual nível exatamente paramos, mas foi Ah, a carga começa a carregar, aí, vamos pararmos nesse nível aí, vamos continuar dele agora Não, eu não quero Angry Birds 2, eu não gosto de Angry Birds 2, falei que eu não gosto de Angry Birds 2 porque era uma propaganda, eu não gosto das propagandas de Angry Birds 2, gente Tá, vamos continuar de onde a gente parou, e vamos lá, vamos batalhar, tá A música é sensacional, gente, é muito incrível a música Aí, a batalha começou Eu vou usar o Tchek Segurar Ah Ah, entendi Tem que juntar o Tchek com o Red Nossa, o Red, tô mudando, o Porco também tô mudando Agora é só ver o Red, toma Atacou de novo, o Red não atacou, ele só defendeu ali com aquele escudo E Morreu Conseguimos Você venceu Eu venci o Porco O que que é isso, gente? É um Porco Bandido, né? Aqui eu consegui três troncos, esse negócio de colocar água E mais um tronco Pra quem quiser ver esses troncos, que eu não sei Vamos lá, vamos, 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 vamos lá Ok Eu evoluí a minha equipe Ah não, eu subi de nível Ok Vamos Pro próximo nível Hum Vamos enfrentar esse Esse carinho, esse porquinho Vamos lá Apaganda Ok, vamos para a batalha Vamos ver, peraí Príncipe Porkey Ó, o nome dele é Príncipe Porkey Nossa Senhora Ele tem facada cruel Gera três Três vezes oito de dano Algo ocorre assim Tem Ele desvia Não pode receber Ataques mais de 27 E o E o coração dele é 100 390 Nossa Senhora Vamos lá O Toma Vai Toma Príncipe Porkey Ele é o Príncipe Porkey Então ele é o filho do King Ele é príncipe Então ele é Tecnicamente o filho do rei Vamos lá Ele só está atacando O meu Red Mano O que não ataca o Chucky Se bem que o Chucky Ele é útil Porque ele dá Ui Ele dá um Peraí Vou botar esse aqui Tinha que ele dá Um dano em um porco Dá em todos Aí está quase carregando a pimenta Aí carregou Vai Red Usa seu ataque especial Capol Aí Crítico Ai morreu Príncipe Porkey Ah Ok Voltamos aqui Porque tivemos Minhas técnicas Vamos girar a roleta Ok Ganhamos Um negócio De colocar água Uma pedra E semente Vamos para o nosso nível E gente Se vocês querem Outra série de Angry Birds Coloquem nos comentários Porque essa série aqui Ela não é muito Angry Birds Ela é mais RPG Tá A gente Venceu o Príncipe Porkey Vamos Vamos conseguir Vamos para o próximo nível Mano O que que esse porco Tá fazendo com a bigorna A bigorna é mais pesada Do que Do que É Do que 50 quilos De De É De pedra Eu não pensei em outra coisa Ok Temos Aquele porco ali Que é o porco ladrão E temos E temos esses porcos Que são os porcos De acampamento Eu acho Ok Demos o mesmo tipo De dano em todos E a música Do Angry Birds Power Trouble Ok Toma Por que que eu estou falando Toma para os nossos heróis Eu tenho que falar Toma para os porcos Toma Matei já os porcos De acampamento Eu acho Peraí Eu vou usar Meu ataque nele Agora ele está com o escudo Eu vou usar Meu ataque nele Assim Pronto Aí ele fica mais forte Quando ele for atacar o Red Ele já morre de primeira E vencemos Vocês viram que do fundo Tinha uma bigorna né Ah Só duas estrelas Ah Não tem problema não Tipo no Angry Birds Como nós Não conseguimos Três estrelas Só que no Angry Birds Reloaded Que é Injustamente Só para o iPhone Nós precisamos de estrela Para ir lá Para aquela ilha Das águias Então Lence o jogo A distração obrigatória Conseguimos Está brincando Que a gente conseguiu Aquela bigorna E eles foram correndo Para onde Não Eles continuam no mesmo lugar Bigorna mágica O que essa bigorna mágica faz Olha Aqui é É o shopping Que está escrito ali no fundo Aqui temos a equipe completa Mas no nosso time Nós não temos a equipe completa Só temos o Red E o Jack Por enquanto Vamos ver o que essa bigorna faz Dez estrelas Uou Eu consegui uma espada Eu consegui uma espada Por Red Vamos lá E aqui Essa imagem aqui Ela é Eu não sei Em qual parte do mapa é Mas tem uma caverna Do tamanho do planeta Terra Aqui Não sei se nem se é uma parte do jogo Porque Aqui tem nebrina Aqui tem fog Vamos para Aquele javalino Mano Eu falei javalino Não estou no Minecraft Para falar javalino Vamos enfrentar Esse javali O javali É um porco selvagem Então até que faz um pouco De sentido Mano Vamos lá Ataca aí Ataca de novo Ele demora um pouquinho Para atacar Ele tem que encher Aquela barrinha Para poder atacar Quando o javali Atacar O Red Ele vai tomar dano De volta É tipo o que ele fez Do Minecraft Quando a pessoa Ataca Uma pessoa A pessoa Que atacou Toma Dano Vamos lá Ó Vocês vão ver agora Ele vai tomar dano Olha aí Ele tomou dano Mas retirou bastante Vida de mim Mano Toma Agora vai demorar Mais um pouquinho Para encher A barrinha dele Para poder atacar O Red E eu vou usar O escudo de novo No Red Ok Ataca E agora Eu vou usar A pimenta em quem Eu vou usar A pimenta no Chucky Olha aí Já atacou Várias vezes O javali Não tem nem tempo De se defender Toma Bem feito Bem feito Bem feito Para você Javali Eu acho que ele é um javali Porque esses dois Chifras sem amostra Não tem como Me dizer que é um javali Vamos lá Eu consegui Três bananas Uma ostra Ah eu consegui Só duas estrelas Eu consegui Três bananas E uma ostra Ou uma concha Não sei o nome Daquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Vamos lá Aí tem Subi de nível De novo Isso é muito bom O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu estou tocando Várias vezes Acho que foi Eu não entendi não Vamos Vamos lá Vamos lá A última fase De hoje Será essa Vamos lá Eu não sei se vai dar mais dano Com essa espada Aqui na imagem Eles estão Super equipados Mas aqui Não estão muito equipados Vamos dar um check aqui Porque eu checkei Dar dano em vários E a música Do Power Trouble Nossa São muitos porcos Para dar dano No mesmo cara Ou para dar dano No mesmo pássaro Aqui tu Que agora São só dois Eu estou confundindo Porco e pássaro Mano São dois São dois Porco Aí matamos Essa partida aqui Foi bem rapidinha Gente Eu vou fazer mais um nível E aí sim É o nível final de hoje Só tinha esse porco Com graveto mesmo Bom 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 Tocou Tocou Eu consegui três Agora eu consegui Três estrelas Eu consegui Semente Uma pedra Esse negocinho De colocar água Esse negócio De colocar poção Na verdade Vamos para o próximo nível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A música é incrível Mano Cadê o próximo nível Ixi O príncipe porco Ele foi lá Para a torre Olha lá Aquela torre Ele tem um ovo Ah não Acho que eu já vi Isso aqui no episódio Passado Vamos para o último nível De hoje E no próximo vídeo A gente vai fazer Eu acho que ali É o chefão Ele vai enfrentar Aquele porco Cozinheiro mágico Como eu disse No último episódio Ele é mais do que Um porco cozinheiro Gente Eu já disse para vocês Olha um caldeirão Do Hulk Ali mano É literalmente um caldeirão Vamos lá Aqui tem aquele porquinho Ladrão mestre Nossa Aqui ele tem tempo De atacar Hein Ei Ataca aí qualquer O Chuck É isso Não ataca o meu head Não Porque o meu head Ele tem um Não Quer saber Ataca o meu head Porque o meu Chuck Ele tem muito mais poder E também É muito mais eficaz Agora todos os porquinhos Vão atacar só o head Velho O head também é útil Né Com essa espada Ok Eu acho que aqui é Mais alguns hits E kill Quase matei Não Olha o tantinho De vida Que sobrou Daquele porco Ele vai usar Pimenta em quem No head No Chuck Porque o Chuck Ele já viu A eficiência dele Né Ele ataca várias vezes Pronto Conseguimos 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 De novo Um Dois Três Consegui três estrelas Vamos lá Vamos rodar a roleta Da Jequiti E conseguimos Três troncos É O negócio da gente Colocar poção Ou água Não sei E mais um tronco Não sei Para o que servem Esses itens Só para vocês falarem Eu não faço ideia Para o que servem Esses negócios Vamos lá A gente conseguiu Um caldeirão Né Porque lá no fundo Tinha um caldeirão Vamos ver É A gente conseguiu Um caldeirão Mágico Vamos voltar lá Para casa Para ver o que é Está aí A equipe todinha Deles A gente só não tem A Matilde O Bomba E os Azuis Para completar a equipe Vamos ver O que esse caldeirão faz Tocar no caldeirão Dois estrelas Ah Eu consegui Suco de limão Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve E compartilha E até o próximo vídeo The Angry Birds Epic Tchau pessoal